Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com algumas péssimas notícias para todos os donos de Playstation, exatamente. Playstation 4 e Playstation 5. Notícias, na verdade, que podem ser um pouco duras e outras que podem não significar tanta coisa sim, porque está sendo alarmado como algo muito preocupante, mas no final das coisas pode ser resolvido em muito pouco tempo. Mas, infelizmente, tem decisão aí que está sendo tomada que pode sim doer no bolso do consumidor de uma vez só e pode ser um pouco sofrível. A lei é claro de te deixar revoltado de pegar o seu dinheiro e ter jogado no lixo. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, a primeira dessas notícias é justamente uma que pode ser ruim, mas também pode não significar tanta coisa. Governo dos Estados Unidos estaria investigando a aquisição bilionária da Band por parte da Playstation. Sim, senhor, por parte da Sony. Para quem não sabe, isso pode sim fazer com que a venda emperre ou até mesmo seja cancelada. É muito, muito improvável, mas a gente vai trazer todos os detalhes aqui. Como de costume, as análises de base nas leis da concorrência serão utilizadas para determinar se a Sony pode ou não pode comprar a Band. A Band, para quem não se lembra, foi adquirida pela bagatela de 3,6 bilhões de dólares em janeiro de 2022. E assim como as demais aquisições da indústria, ela deve ser sim aprovada pelo FTC, Federal Trade Commission, órgão dos Estados Unidos responsável por aplicar as leis de concorrência no mercado. Isso daí serve justamente para fazer com que uma empresa respeite as demais e não saia como uma gigantesca que vai engolir todas as outras, entendeu? Basicamente, faz com que as empresas tenham que ter uma concorrência equivalente sem prejudicar as demais. Essa movimentação, para quem não sabe, foi divulgada pelo portal The Information, que ressaltou a postura agressiva dos reguladores de negociações, MEA, fusões e aquisições, sim senhor, para manter a competitividade entre empresas de vários ramos, incluindo as dos games. Mas meus amigos, vamos falar uma coisa, em um mundo onde o FDA, perdão, o FTC, perdão, vai aprovar a venda da BioWare, aprovou a venda, vai aprovar a venda da Activision Blizzard, provavelmente, muito dificilmente ela não será aprovada, em que mundo a venda da pequenita Band, perto desses conglomerados, pode ser cancelada? Por isso que eu trato isso daí com muito ceticismo, eu não acredito que a Playstation tenha algum problema. Ah, Cádia, mas a Band é uma gigante no mundo dos jogos de serviço, pode ser encarado que vai prejudicar as demais, as demais empresas que fazem jogos de serviço. Caras, poderia, mas a Band nem é a líder nesse quesito, a líder é a Epic, a líder é a Epic, a Epic faz os maiores jogos de serviço, inclusive a Activision tem um jogo de serviço maior do que o Destiny 2, que é o próprio Call of Duty, né, Warzone, então eu duvido muito, acredito que essa notícia está sendo tratada de forma um pouco tendenciosa e um pouco alarmista, mas, é claro, é bom a gente ficar de olho. Agora, meus amigos, vamos falar a respeito de jogo grátis no Playstation 4, que pode ter sido um erro da Playstation? Sim, senhor. Acontece que na última semana tivemos aí a chegada de Vampire The Masquerade Blood Hunt. O jogo, infelizmente, chegou somente para o PS5, conforme havia sido anunciado anteriormente. Não é nada estranho que o jogo saia primeiramente como exclusivo do PS5, gratuito, e depois ele vire jogo do PS4, correto? Não é. Isso aí aconteceu ano passado com o Enlisted, o Enlisted saiu primeiro para o PS5 e somente depois saiu para o PS4, correto? Corretíssimo. Mas, a gente teve algo muito positivo sendo alarmado ao longo dessa última semana, inclusive a gente trouxe vídeo aqui, né, que o quê? Foi confirmado pela própria Playstation que chegava no PS4, porque ela postou, né, na PSN brasileira, postou no YouTube Brasil, da Playstation Brasil oficial, que o jogo também estaria disponível para o PS4 em breve. Só que parece que isso daí foi um erro da Playstation Brasil. Inclusive, creio eu que nesse momento atual, talvez algum estagiário possa vir a ser demitido, correto? Não, incorreto, isso aí é só zoeira minha mesmo. Mas parece que tenha sido só um erro mesmo, pois ambos os trailers que foram citados por mim também saíram lá na gringa, e na gringa eles estão definidos somente como jogos do PS5. Então, ó, eu acredito ainda que Vampire The Masquerade vai chegar em algum momento para o PS4, mas, pelo jeito, não foi confirmado ainda pela Sony. Isso daí foi somente um erro, um erro do estagiário, do cara responsável por postar os vídeos e colocar as thumbs e colocar os títulos, e não foi algo definitivo, tá ok? Agora, meus amigos, uma notícia muito ruim para usuários do PS4 e do PS5. Jogos pagos que você comprou devem ser abandonados. Jogos abandonados, como assim? Exatamente. E dois jogos da Square, hein? Para quem não se sabe, Marvel Avengers, que agora pertence à Embracer Group, e o próprio Outriders estão passando por diversos problemas, e devem ser abandonados muito em breve, segundo o que está sendo dito em uma matéria. Segundo o que foi informado, a Square já estaria, sim, analisando, abandonar, cortar todo o investimento que ela tinha futuro de Outriders, pois o game que foi lançado em 2021 não rendeu nenhum lucro e, ao contrário, acabou dando prejuízo para a Square até o momento. Engraçado que Outriders foi um dos poucos jogos, né, que a Square manteve daquela parte ali ocidental no seu catálogo. Ela vendeu vários títulos agora, vendeu o Tomb Raider, vendeu os Marvel e tal, mas o Outriders ela manteve. E isso daí foi algo até que foi trazido como algo bom, a Square então está planejando algo para a Outriders. Mesmo o jogo não estando em alta agora, eles estão planejando investir mais. E segundo o que está sendo dito é justamente o contrário. A Square já estaria justamente indo atrás de formas de poder encerrar o suporte ao game de forma oficial, e, claro, até mesmo fechar os seus servidores. Isso daí para mim é muito grave, né? Marvel Avengers era vendido por quase 300 reais, eu mesmo comprei o Marvel Avengers na época do seu lançamento. O próprio Outriders é outro game que planejava levar anos e anos e anos e anos de conteúdo a quem comprou o game. E ambos os jogos podem sim estar à beira da falência, ambos os jogos podem estar à beira de abandono. Eu acredito que, dentre os dois, o que tenha mais chances de sobreviver é justamente até mesmo o Marvel Avengers. Como ele foi comprado agora pelo Embrycer Group, pode ser que eles adotem uma medida diferente, pode ser que eles agora tornem o jogo um jogo 100% fit to play. Mas no caso do Outriders eu vejo um problema que não deve ser resolvido. Inclusive a gente tem sim uma DLC já marcada para o Outriders, né? Que vai sair em junho de 2022. E segundo as fontes que a gente fala aqui, que a gente cita, né? O People Can Fly, entre outras, a próxima DLC pode ser o último conteúdo adicional trazido para o Outriders. E após isso daí, a Square vai manter os servidores por algum tempo e depois fechá-los. Agora, meus amigos, problemas com semicondutores devem fazer com que o PS4 morra mais cedo? Tal vazamento chegou agora recentemente para a gente. Após a gente ter tido a informação por parte das próprias Sony, por parte da própria Xbox, por parte da própria MDI, por parte da própria Intel, de que a crise dos semicondutores deve durar até o ano de 2024. Fazendo com que os consoles, placas de vídeo, placas mãe, processadores, tudo, tudo, fiquem escassos até o ano de 2024. Isso daí, de certa forma, vai manter o que está acontecendo agora, correto? Então não é um novo problema. O grande problema fica por conta do PS4. Como eles não estão conseguindo produzir PS5 o suficiente, a produção de PS4 também tem sido escassa. A Sony continua produzindo o PS4, correto? Correto. Mas em bem menor número do que eles deveriam estar produzindo agora, já que faz pouco tempo que o PS5 foi lançado, eles deveriam continuar produzindo em quantidade alta o PS4, até por volta de 2024, 2025. Só que, por causa dessa crise dos semicondutores, a Sony estaria sim dando um foco maior na nova geração e fazendo com que o PS4 ficasse um pouco de lado. O grande problema disso tudo é que isso pode causar a morte precoce do PS4 antes do esperado. Como assim? Bem, a Sony pode perceber que não vale a pena ela continuar investindo, tanto em games para o PS4, e claro, o PS4 então morre de forma definitiva em 2023, não tendo mais grandes títulos sendo lançados para o console, não tendo mais aquele suporte que a gente já sabia que em algum momento ia acabar, mas a gente não esperava que fosse tão cedo, e ainda mais, o console deixando de ser vendido de forma oficial pela Sony já em 2023. Isso daí pra mim é uma notícia, pra mim, a pior do dia de hoje, né? Por quê? Caras, olha, com o preço do PS5 atual, com o problema que a gente tem com os estoques, com tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente passando por uma pandemia, o dinheiro escasso, os jogos muito caros, tudo isso, o PS4, na minha opinião, ele deveria ainda ter a sua vida, ó, esticada, esticada. Enquanto a Sony não tiver uma produção vasta de PS5 ao redor do mundo, um preço bacana e tudo mais, a Sony deveria continuar com o PS4 por muito tempo. Só que o que está acontecendo é justamente o contrário, o PS4, ele inexiste no mercado, quando você encontra, ele está sendo vendido quase a preço de PS5, você tem muita gente especulando com o preço do PlayStation 4, eu já vi PlayStation 4 por R$4.500, e quando ele chega de forma oficial, ele não está respeitando os preços oficiais. Para piorar, se o PS4 for abandonado, a gente sabe muito bem que aquela data que a Sony deu, o limite de jogos para o PS4 até 2023, ela vai acabar acontecendo, então, novos títulos não devem chegar de forma alguma. Então, a gente pode esperar que títulos mais inovadores, títulos mais fortes, não tenham um pote para o PS4. Ah, Cádia, mas isso é bom! Isso é bom! Porque o jogo, quando ele é portado para o PS4, ele acaba saindo cagado. Olha lá! Igual o Sombra de Mordo. Sombra de Mordo, quando ele saiu no PS3, ele foi muito cagado. No PS4, ele era uma delícia. Ok, você pode pensar dessa forma, eu não vou te criticar. Só que aí eu coloco na balança. É melhor jogar um jogo com features pioradas, é melhor jogar um jogo sem ser tão rápido por causa do loading, por causa do SSD, é melhor jogar um jogo com gráficos em 1080, ou é melhor não jogar o jogo? Porque é isso, basicamente. Por mais que o jogo saia piorado no PS4, em algumas situações, é melhor jogar ele piorado do que não jogar de forma alguma. Porque tem muita gente que não vai poder jogar, simplesmente assim. Essa é a minha opinião. Agora, a última notícia do dia, essa daí um pouco broxante, para muitos, creio eu, é a respeito de Bloodborne. Aí tu fala pra mim, pô, Cádia, como que uma notícia de Bloodborne pode ser ruim, Cádia? Tu tá viajando, tu tá ficando maluco. Bem, vamos lá. Segundo o ex-jornalista da IGN, Bloodborne estaria voltando. Mas ele não tem notícias muito boas. Colin Moriarty acabou de revelar que o que está voltando não é um Bloodborne 2, não é um novo jogo da franquia. Segundo o que foi revelado, a Sony, junto da sua maravilhosa Bluepoint, estaria fazendo um remaster do jogo Bloodborne. E eu sei que muita gente vai ficar assim, Ah, Cádia, mas por que isso é uma notícia ruim? Bem, guys, porque eu desde que eu joguei o Bloodborne 1, eu tô esperando o Bloodborne 2. Ah, mas a gameplay do Bloodborne 1, ela tem muito a melhorar. Os gráficos tem muito a melhorar. O FPS, Cádia, o Bloodborne 1, a gente só joga em 3 FPS. Isso aí é sofrível. Ok, eu entendo tudo isso aí que tu tá dizendo. Mas eu continuo sendo, sim, mais favorável a um Bloodborne 2, a uma continuação da saga Bloodborne, do que a um Bloodborne Remastered. Eu acho que a gente tá chegando em um momento muito preocupante da indústria, onde tudo é remaster. Já estão falando de um remaster, de um remake de The Last of Us Part 1, cara. E eu acho isso aí desagradável. Na verdade, um remake de The Last of Us Part 1. Se tudo continuar sendo remaster, remake, remaster, remake, a gente vai ter cada vez menos jogos novos, menos histórias emocionantes, menos histórias cativantes, menos gameplays insanas sendo criadas, menos inovações. E eu amo as inovações. Eu amo quando um jogo, ele mexe lá no meu coração, porque parece que eu tô voltando à minha infância, ao ver algo totalmente novo, como foi quando eu peguei pela primeira vez um PS1, um PS2 na minha mão, um Xbox na minha mão. Porque foi isso. Eu tava acostumado com uma tecnologia velha, ia lá ver aquele gráfico 3D, e eu achava, nossa, que coisa de louco, olha essa jogabilidade, um jogo de luz em 3D, que coisa de louco. E, infelizmente, parece que isso pode morrer antes da hora, né? Uma pena. Bem, meus amigos, comentem aí, de todas as notícias que eu trouxe, quais foram as piores, e quais te deixaram mais encucados? Na minha opinião, a pior de todas é, com certeza, a morte precoce do PS4, que pode acontecer pela falta de semicondutores, e também, é claro, a pior, na minha opinião, é, na verdade, jogos que você pagou, sendo abandonados, como foi no caso do Enten, entre tantos outros. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, e se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar no que, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, doa gangue, aquele abraço, e fui!